Muita gente em campo, mas o time ainda não está completo. O Goiânia Sentes conta com 60 jogadores, mas ainda tem vaga para quem quiser se arriscar no esporte. Em dezembro nós fizemos a primeira seletiva para novos jogadores. Nós tivemos uma seletiva com mais ou menos 36 pessoas. E desde já, a gente deixou um período de descanso, um período festivo e começamos logo no começo de janeiro. Democrático, futebol americano, tem espaço para todo mundo. Basta ser maior de 16 anos, ter saúde e disposição. Aqui você tem espaço para aquele magrinho, pequenininho, você tem espaço para o cara grande, que é mais forte. Então, é um esporte que une muito as pessoas e o esporte por si só, ele gera um senso de comunidade. Tem que ter preparo físico. Em um treino de sábado, normalmente dura 3 horas, só a minha parte de preparação física foram mais de mil calorias gastas com um atleta que estava com um frequencímetro fazendo esse monitoramento. Toda terça e quinta-feira, eles se reúnem nos treinos às 10 da noite no Acesgo, no setor Negrão de Lima. E o time goiano tem grandes ambições. Com o calendário agitado, eles têm amistosos marcados em maio e em julho disputam a Liga Nacional. Em maio, a gente tem um amistoso contra o Santa Maria Bulldogs, em Brasília. E em julho, começa a nossa participação na Liga Nacional. Os centros sonham alto e acreditam no futuro do esporte. É um esporte que só cresce no Brasil. Então a gente vê que é um esporte que tem futuro. Ainda não é o Límpico, mas o dia vai ser.